Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês, se vocês querem que a série continue, mano, aqui do Pokémon XY Agora, então, mano, deixa o like e manda pra dois amigos seus, porque, mano, assim eu vou, mano, vou ficar muito, muito feliz E, meu, quem mandar o vídeo pra algum amigo, mano, eu vou seguir no Twitter, no Instagram, aonde for, beleza? Então, mano, vamos mandar pra um monte de amigo aí, mano, eu vou selecionar algumas pessoas pra seguir Então, mano, vamos arrebentar de mandar pra amigo, de deixar o like, de compartilhar em Twitter, Facebook, Instagram Tudo onde que é possível, porque, mano, assim vocês me ajudam demais E quanto mais eu fico feliz, mais anos eu tenho pra gravar pra vocês, demorou, galerinha? Então, mano, vamos ajudar muito o canal aí, demorou, galerinha? Muito obrigado a todo mundo que me ajudou no canal, e tamo juntão Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, estão em seguida também, que é muito importante E é nóis, galerinha Bom, aqui embaixo tem botão escrito inscrever-se pra você não perder nenhuma novidade no canal E também tem um sininho pra você não perder nada, nada, nada do canal, demorou, galera? Então, mano, ativa esse sininho, se inscreve no canal e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então, tamo junto, meus amores, eu amo demais vocês, tamo junto E, meu, esse episódio tá muito fera, mano, tá muito fofo Então, mano, vê aí e, mano, deixa o like aí, demorou, galera? Então, é nóis Ai, eu fiz o que tinha que ser feito Pelo menos os meus pais, eles estão bem agora Mas eu tô nessa jaula fedida Ai, que droga Ai, o que que essa equipe Flair quer comigo? Ai, meu Deus do céu Naquela carta falava que eles querem um mundo melhor Eles querem, sei lá, mudar o mundo Mas por que que eles querem a mim? Eles só pegaram meu pai pra chegar até mim Ai, meu Deus do céu E agora, eu tenho que ficar aqui nessa jaula Eu tô aqui pra sempre Ai, eu espero que meu pai, pelo menos, venha me buscar Minha mãe, não sei, qualquer um Ai, meu Deus do céu E, tadinha da Bonnie Eu fiz a pior coisa com ela que eu podia ter feito Eu deixei ela lá dentro do buraco Mas se eu não deixasse ela lá Ela não ia deixar eu vir pra cá E salvar meus pais Ai, meu Deus do céu Ai, cadê ele? Onde vocês botaram ele? Ai, cadê? 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 Cadê o meu amor? Ai, meu Deus Onde? Ai, cadê ele? Ai, alguém me fala alguma coisa Por favor É a Bonnie Bonnie, aqui Oi Como que você entrou aqui? Eu derrotei todo mundo E por que você fez isso comigo? Se eu não fizesse Você não ia deixar eu entrar Me entregar Ai, você não podia ter feito isso comigo Você tá brava? Eu tô Ai, tá Sai daqui, Bonnie Eles vão vir atrás Eu vou Eu não vou Eu não vou sair daqui Eles vão mandar mais gente E ir com um Pokémon forte Daqui era só os Wards Eles quem? A equipe Flary Ai, eu não sei onde eles estão Eu derrotei todo mundo daqui Ai, meu Deus do céu Eles não tinham nem Pokémon Você bateu neles? Bate Ai, meu Deus do céu Tá, aquilo lá era só guarda Mas e agora? Eu tô preso aqui Vamos Não sei Vamos Quebrar essa porta Ai, meu Deus do céu Como que eu vou Tá, vai Tá batendo na porta Na pedra Na pedra é mais difícil, né? Ah, conseguimos Ai, meu Deus do céu Ai, eu ainda acho Que vai vir gente Aqui atrás da gente Boni Logo logo Pode te reclamar um pouco Ai, meu Deus do céu Tá, calma Ó, eles me trouxeram por aqui Boni Vem, vem, vem 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 Por que você entrou aqui sozinho? Eu falei pra você ficar lá Ai, eu tô com medo Calma, calma Vem, vem, vem Cuidado Cuidado Ai, eu tô com medo É, medo de enfrentar o segurança Você não teve, né? Lógico Eles são fracos É, são fracos Mas eles Se eles tivessem batido em você Eu bati neles Tava com raiva, né? Lógico Olha o que você fez comigo É, mas foi o que eu precisei fazer Pra salvar meus pais, ó Cuidado Ai, salvar meus pais Aqui é os tunhos da cidade Da equipe Flare Não sei Eles me trouxeram aqui Tudo amarrado Boni Ai, meu Deus Por que você foi louco De fazer isso comigo? Você ficou brava comigo? Eu fiquei Eu fiquei triste Por que triste? Porque você me deixou lá E veio se entregar Eu fiquei com medo de te perder Mas se eu não fizesse Eu ia perder meus pais Mas tudo tem que fazer com calma Não dá pra você se entregar assim E se eles não fizessem nada com seus pais? Mas se eles fizessem? E se eles não fizessem? E se os três morressem à toa? Ai, meu Deus do céu Você ficou brava mesmo? Fiquei Ai, desculpa Ai, você tá brava ainda, né? Tá, vamos sair daqui logo Porque eu tô com medo deles vindo Porque acho que você causou bastante lá em cima Causei, causei Eu vou causar mais se você reclamar Ai, meu Deus do céu Por que você tem que causar tanto? Olha, eu achei que a gente sai fora Achei que a gente sai fora Vai, silêncio A gente vai ter que quebrar essa porta, Boni Ai Vai, vai, vai Quebra a porta, quebra a porta Eu tô entrando Ai, vai, 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 vai A gente tá conseguindo Vai, 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 vai A gente tem que ir embora logo Causei, causei, causei E se eles virem? Eles vão vir atrás de mim de novo Se eles me queriam uma vez Eles vão vir atrás de mim Eu não vou deixar eles se pegarem Ai, desse tamanho todo E se eles virem com o Pokémon dessa vez, Boni? Eu vou derrotar eles Com o que? Olha o Pokémon O meu Com o dedê dele? É Ai, tá A gente saiu Ai, meu Deus do céu Que lugar esquisito é esse? Eu não sei Você me prendeu pra lá, né? Boni, você tem noção Que eles me trouxeram de lá Até aqui? Também Olha o que você fez Não foi minha culpa Foi sim Ai, meu Deus do céu Que lugar mais esquisito Tá, vamos correr logo pra cidade Senão eles vão vir atrás da gente de novo Vai Vamos Ai, eu acho que eles estão atrás da gente ainda Ai, meu Deus do céu Eu acho que não Ai, ali tem um capanga deles Ali, ó Ali, sei lá Ai, calma Ai, calma Calma, calma Se esconde Silêncio Ai, meu Deus do céu Por que que eles querem me levar? Eles vão vir atrás de mim de novo, Boni Você não pode ficar perto de mim Ai, eu não vou te deixar Você não pode Dessa vez eu não vou fazer nada Que você me mande fazer também Ai, meu Deus do céu Mas se você ficar perto de mim Eles vão acabar te levando Ou te machucando Não, eu vou sentar a bica neles Com esse tamanho todo? Com esse tamanho todo Eu sou grandona Ai, meu Deus do céu Ai, Boni Às vezes você me surpreende, viu? Por quê? Porque eu fiz uma merda com você E você foi lá atrás de mim ainda Lógico Eu te amo, né, trouxa Ai, eu achei que Isso era tudo brincadeira sua Esse negócio de falar Que gosta realmente de mim Mas eu não tô brincando Eu realmente gosto de você Mas eu sou tão idiota Eu gosto de você desse jeitinho Idiota? Sim Mas eu sempre achei que a gente tava namorando de brincadeira Você achou, né? Pra você sempre foi de verdade? Sim Sério? Sério Eu te amo Então eu acho que eu tenho que fazer uma coisa O quê? Bom, Anir Eu não sei bem o que falar, mas Quer namorar comigo? Mas Mas a gente já não tava namorando? É, mas pra mim isso tudo era brincadeira Agora eu vi que você Realmente é uma pessoa legal E que gosta de mim Então eu que tenho que pedir Eu Eu aceito Mas Ai, eu tô com vergonha, Bonnie Oh, vem aqui O quê? Pode te dar um beijo? Pode, mas cuidado pro cara não vir Hum Ai, eu não... Ai, Bonnie, você me deixa envergonhado Ai, que droga de você Por isso que eu gosto de você Ai, meu Deus do céu Mas tá, ó Você tem que comprometer uma coisa O quê? Se eles vierem atrás de mim de novo Você não vai entrar no meio Eu vou sentar a bica neles Não vai Eu vou sentar a bica neles Ninguém te tira de mim Não vai sentar a bica neles Toma essa câmera aí Fica quietinho O que eu vou fazer com uma câmera? Eu tiro umas fotos Tão bonito aqui Tá, ó A gente tem que passar correndo ali Pro cara não ver Mas vem, 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 vem Ai, meu Deus do céu Duro que minha casa é pra aquele lado E agora? Agora a gente vai ter que ficar em algum lugar, né? Eles já liberaram seus pais? Ah, já? Eu me entreguei Eles liberaram, mas... Ai, meu Deus do céu Ai, o que a gente faz? Acho que eu vou entrar aqui Vamos se esconder numa casa O que é isso daqui? Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando meio louco com essa história Não sei por que eles me querem Eles querem dominar um mundo Fazer um novo mundo O que eu tenho de bom pro novo mundo? Você é tudo de bom Ai, meu Deus do céu, mano Eu acho que é porque eu sou filho do Ash Eu não sei Deve ser isso Não devo ser isso Você é quase mais forte que seu pai Não sou, não Meu pai é muito mais forte Não sou que não Você vai superar ele ainda Ai, vô, mas tá Vamos ficar aqui então Quieto E torcer pra eles não encontrarem a gente, tá? Tá Tá, boa noite Obrigado, tá? Boa noite Turma bem Obrigado De nada Te amo Eu também Ai, meu Deus do céu Essa menina é louca Já não tava vendo não, né? Tô Sim Meu Deus do céu Tá, boa noite Boa noite Ai, eu tenho que ver se meus pais estão bem Se eles já chegaram em casa Mas como que eu vou fazer com eles me seguindo? Eu tenho que ver se meus pais estão bem E aí Eu tenho que ver se meus pais estão bem Eu tenho que ver se meus pais estão bem O que é isso?